Jordan Love é o novo quarterback mais rico da NFL. Mercenário. Nossa, semana passada estávamos o quê? No Packers ninguém joga por dinheiro. Menos o Love. Eu quero ouvir de Dan Lacalle. Mas quem quer jogar no Packers, entendeu? Eu quero jogar no Packers. Eu quero ouvir de Dan Lacalle porque ele estava aqui. Nossa, Trevor Lawrence não paga. Brock Purne não paga. Tua não paga. Mas Jordan Love tudo bem. Brock Purne eu tirei da minha cabeça. Cara, eu amei que o Packers finalmente renovou com ele. Vai vir para o Brasil. É o que o Packer precisava ter nos próximos cinco anos. A gente já sabe disso. Só que foi muito caro. Foi caro, hein? Muito. Você acha que isso aí vai desfalcar o Packers? Financeiramente. É a torta. Eu acho que vai compensar. Eu falo da torta. Eu acredito que os Packers têm um projeto bom. O time começando a se estruturar. Para estar, não digo ganhar, mas estar em Super Bowl nos próximos cinco anos. Mas assim, são quatro anos pagando o brother. Ah, mas é um quebra que vale a pena. Só que assim, você viu uma pouca mostragem dele na liga ainda, né? Então. E ele até não foi nos treinos. Porque ele estava, não vou treinar nessa porra aqui. Mas esse é o novo movimento, meus amigos. Você aí, você precisa fazer, você precisa de um aumento? Vamos embora, Marcelo. Faça a greve. Simplesmente. Faça como o Jordan Love. Ele pegou uma grana maior, muito maior do que ele. Mas sabe o que é loucura? Só porque ele fez um localzinho. O próximo contrato do Brock Purdy e do CJ Stroud vai ser um negócio bizarro. E do Deck, será? Não, Deck acho que não. E do Mahomes? Não, o Mahomes, ele acabou virando uma pechincha. Porque quando saiu, foi incrível, mas foi no começo da curva. Não, então, mas aí ele vai vir aí, não vai? Então, mas ele tem 10 anos de cobertura. Não envelheça. É, muitos anos. Ai, nossa, coitado. Ai, deu pena. E vou fazer uma vaquinha pro Patrick Mahomes agora. É só se ele chegar assim e falar, eu quero aumento. É, eu quero aumento, né? Ai, gente, vamos fazer uma vaquinha pro... Quem quer fazer uma vaquinha pro Mahomes? Terceiro filho, coitado. Faz uma vaquinha pra mim. Terceiro filho. Ah, não, é você que lute, sabe? Só deixando claro que a NFL não paga quarterbacks por merecimento. É por garantir o seu cara lá. Por hype. E se o Jordan Love não recebesse esse dinheiro, ele ia pra outro lugar receber lá. O Caleb Williams vai receber o PIB do Japão. Então, ah, isso é uma coisa interessante que o Marcelo falou. A gente tá vendo o Jordan Love, o Dan falou... Olha, falou uma coisa interessante. Nem eu esperava. Agregou o programa. O Jordan Love falou, o Dan falou... Já justifiquei. Pode ir embora. Que a gente viu pouco o Jordan Love e tal. Por quê? Porque ele ficou um tempo como reserva do Aaron Rodgers. Três anos. Quando a gente viu ele como titular, ele mandou bem e já teve a renovação dele. O Caleb Williams, ele tem três anos pela frente como titular. Nesse ritmo aí, não. E nesse ritmo, ele vai... É, vai dizer que daqui a pouco chega um contrato de bilhão. Vai ser um bilhão de dólares por quatro anos. É porque... Vamos lá, vamos lá. A gente tá analisando aqui. Nada contra as pessoas ganharem bem, mas tá meio demais, eu acho. Mandou a crítica aí, vai. Uma crítica construtiva. 220 milhões em quatro anos. Beleza. É isso que você tá falando. Tipo, a tendência é só aumentar. É. Tipo, a gente vai ter... Nossa, que cara assustado que o Colin fez. É verdade. Mas será que a gente vai ter um teto em algum momento que a NFL vai falar? Tipo, daqui não vai passar? Eu acho que não. Eu já vi coisa de teto só pra quarterback. Sabe? Tipo, o time tem 200 milhões. Mas o time, né? Pra QB, só 40. Por exemplo. Cara, mas eu acho que não. Não, porque a tendência ali é expandir globalmente agora. Ganhar mais dinheiro. Eles querem cada vez mais dinheiro, então acho que não. Mas será que vai ser um dinheiro infinito? Eu já acho que é, na real, né? Porque você paga, tipo, tudo isso pra cada quarterback da Liga. Mas ainda assim, você, tipo, não tem... Por que eles não chutaram 60 milhões já de cara, entendeu? Tipo, ainda é um crescimento gradativo. É tipo, 53, 54. Se um ano eles quiserem, tipo, travar um pouco, eles vão travar o salary cap naquele ano e deixar pro próximo. Uma dúvida que eu tenho pra vocês. Eu tenho a resposta, mas eu quero ouvir o que vocês acham. Quantos por cento vocês acham que o salário do Jordan Love impacta no teto da equipe? Nossa, o podcast é qualidade, tá? Tá, de 100%, né? A gente tem uma pizza de 100%. Isso, a pizza é 100%. Quanto que é o Jordan Love nessa pizza? 47. Eu acho que 35. 35. 20. Nossa, nada. 25. Entendeu? Então, tipo, é muita grana? É muita grana. Mas é que também é muito cara pra pagar, né? É muito cara pra pagar. Isso também é muita gente, é isso aí, muita gente. Pode trazer também. Isso, porque o cara é o general do ataque. Por isso que esses caras estão recebendo tanta grana. O que mais me chocou nisso, quando você vê 55 milhões por ano, é um dado. Como que é os termos do contrato? Quanto que é de dinheiro garantido e tal? O mais absurdo dessa assinatura é que ele tem 75 milhões de bônus de assinatura. De luvas, seria no futebol luvas. Como funciona? Pra assinar. O bônus de assinatura é aqui, ó. Pra assinar. Parabéns, 75 milhões. É isso. Vou assinar com vocês, tem que me pagar. Gente, eu só assino coisa que me tiram dinheiro. É. Eu nunca assino coisa que eu recebo. É isso. Imagina se eu assinasse a RedeTV e jogasse 75 milhões na minha cara? Imagina. É o maior valor da história. Poderia jogar tudo em nota de 1, não ia estar nem aí. É muita coisa, cara. É muita coisa. Mas tipo assim, aí beleza. Ele ganhou 75 ali, pá, no ato da assinatura. Isso. Mas no final do mês caiu o salário dele. É, separado. É isso aí. É outra coisa. É só pra assinar. Eu quero jogar em NFL também. Signing bonus. Aonde que a gente acha isso em outros esportes acessíveis? Não, não tem. Não tem? Tá bom. No futebol com os pés tem. Na NBA tem também. Que é só assinou, ganhou. São os esportes com as grandes estrelas. Mas Marcelo, acima dos 35, tem na BOTIA isso? É isso que eu quero saber. Não, eu acho que na BOTIA não tem. Nem na Lacrosse, Bingo, Ludo Gamão, Uno, não tem. No domino, na beira da praia? Também não tem. Infelizmente, não tem. Se você trouxer o domino, você pode jogar. Essa é a luva. Eu tô procurando esse tipo de esporte acessível. Porque com as Olimpíadas eu fiquei um pouco frustrada. Tem corrida de rua. Não, mas o golinho não quer fazer corrida de rua, nem chegou nos 30. Eu não vou correr. Absorbe. Eu vou caminhar. Não, mas o golinho não quer fazer corrida de rua.